Bom dia meus amigos, estamos aqui, cheguei em um sítio graças a Deus Aí os Scope Can estavam aqui, botavam sem Scope Can Aí está aqui a Rossi Johnny, customizada para PCP Pela nossa amiga Adelto José Tua motocilídeo dela é de 380cc, 200 bar O cano é original, cano original da Rossi Johnny Beleza? Não foi só modificado para PCP, o cano é o mesmo, original Estou aqui com o chumbinho retidome Por enquanto a distância é essa De 18 metros Beleza? Por enquanto é essa, depois que eu for lá no mato Aí eu vou tentar fazer um agrupamento mais longe Como ela está aqui, vou tentar agrupar com ela Beleza? Botei ela na extrativa Que fica melhor até E vamos lá, né? Pronto, vamos lá Pronto, vamos lá Pronto, vamos lá Pronto, cinco disparos Um deu uma engatilhadazinha aqui Veio a violeta Mais quatro Foi um dentro do outro Vamos lá Pronto, turma Dei cinco disparos com o rifle dome Dei uma engatilhadazinha Mas pegou quatro Um dentro do outro Acho que foi cinco que eu dei Agora eu vou dar cinco com o rifle Pro Max Beleza? Pra nós ver aí com a dos dois Ela gostou mais Vamos lá Pronto, turma Bora lá Agora nós vai com o Pro Max O que é isso? Vamos lá Pronto, isso aí foi com o Pro Max, só pegou dois, um em cima do outro, beleza? Pronto, aqui foi com o Pro Max, pegou um aqui, que vocês viram, dois aqui, aqui, e aqui com o Rifle Dome, ó, um pratinho, não dá? Deu só uma engatilhada aqui, mas foi a mesa também não é muito boa, a mesa que eu estou usando, ela balança um pouquinho maior, ó, um chumbinho, um chumbinho, show de bola, o Rifle Dome, ela agrupou melhor, depois eu vou fazer outro teste aí melhor, beleza? O VO dela tá com 260, aí o Pro Max, o Rifle, é o Pro Max, ele é mais maneiro, aí ele varia um pouco, e o Rifle Dome, ele é mais pesado, ele é de um grama. Pronto, a distância é pouca, só, 18 metros por enquanto, depois eu vou procurar um lugar maior, num lugar aí de 30, 40 metros, pra nós ver, beleza? Agora eu vou dar cinco disparos com o chumbinho, o Rifle Pro Max. Pra ver como é que fica. Eu não quero aceitar o Pro Max, não. Eu não quero aceitar não o Pro Max, não. O Pro Max é muito maneiro. Eu sei que tinha sido eu, mas... O Pro Max tá ruim.